Fala na rádio, o que você quer, você? Droga, porra, droga! Alceu, sabe o que eu fiquei pensando? Isso não é matasse você, o Alceu Domingues. Rolasse uma comoção, um enterro, Deus caralho. Vamos lá, anuncia no jornal, tá ligado? Vamos! Eu chego triste, porra, meu irmão morreu, gente. Mas você tem que fazer uma discursão mesmo, pra fazer os outros chorar. Você dá conta? Eu dou, caralho. E aí, mano, anuncia no jornal, quando eu trombar com a galera, eu falo, porra... E aí, Pedro, você tá bem? Porra, mais ou menos. Aconteceu mesmo, meu irmão morreu. Foda, mano. Não, mais ou menos não, você não tá bem, cara, ele tá fudido. Tá no fundo do poço. Porra, não tô bem, cara. É, cara. Não tô bem mesmo. Do qual? É... Ó, doutor, eu vou colocar meu irmão deitado aqui. Tá bom, já vou lá. Irmão de consideração, no caso. Tiagão, jogador de tênis. É, aí a senhora depois... Fechou, vou deixar ele aqui. Paralho. Acabou já, né? Às vezes você fala pra cacete, pelo menos. Falo muito. Fala pra caralho. Pô, eu vou arrumar um contato no jornal. Eu conheço já, na real. Contato no jornal e minha advogada. Vou ligar pra minha advogada. Tá, 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 tá. Pera, é minha advogada mesmo? Não, não era minha advogada, era uma amiga da minha advogada. Deixa eu ligar pra minha advogada. Por que que os médios do hospital fizeram greve? Oi, Mariana. Oi, doutora, tudo bem? Qual é o seu nome? Doutora, me chamo Tiago Elias Lima Campos. Nossa senhora, Tiago Elias. Pera aí que eu sou voluntária, eu não sei o que eu faço nessa situação aqui. Deixa eu passar um rádio. Não, não, não. Não precisa passar, não. Eu vou falar pra senhora o que a senhora faz. A senhora trata meus ferimentos, me coloca gesso, me dá uma cadeira de rodas, que eu tenho um podcast agora, que eu tô muito atrasado, doutora. É que eu acho que era cirurgia, mas tudo bem, eu vou te pôr num gesso. Por favor. Não, cirurgia não. Não, meu joelho já tem pina, é só arrumar a soda. Tá. Estanho mesmo. Tá sangrando muito ainda. Tá sangrando, tem que estrencar o sangramento, doutora. Tem que estrencar o sangramento. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Desculpa, desculpa. A covairia superando a pureza. Foda, né? Complicado. Catatau. É, eu vou ter que ir lá na farmácia pegar uma cadeira de rodas pro senhor. Quem que é o seu aí, ó? O senhor. É diferente. Eu falei, o que é o seu, moço? Tiago. Não. O Pedro falou do... Ah, caralho. É, irmão meu. Morreu, pô. Que fita, mano. Coisa de novo. Morreu? Morreu, doutora. Morreu, doutora. Não, não. Hã? E você tá perguntando se eu conheci? É. Ô, doutora, eu vou deitar aqui que não tá legal, doutora. Ô, Tiagão, deixa eu catar 100zão no seu bolso aqui. Pega, lógico, pega. Pega até 200. Quer tomar um café? Pega 300. Fechou. Ok. Peguei, cara. Falou pra pegar 300, não soltou, tomou um cafezinho, né? Opa. Qual que é o seu nome? É Pedro Molles, doutora. Meu irmão era o Alceu Domingues. Pô, a cor de louco, pessoal, o hospital vai ficar arrasado. Senta, Tiago. Senta, Tiago. Senta, Tiago, louco. Relaxa, gente. É que tá no ferro. Eu sou o Tiago. Gente, vou deixar uma coisa muito clara. Alceu morreu, ok? Sejam bem-vindos a Tiago Elias. Eu vou fakear a morte do Alceu. Então, se vocês quiserem começar a compartilhar pela cidade, pô, lembra do Alceu morreu, men. E aí, eu vou só pensar no motivo pelo Alceu ter morrido. Pera aí. Ver os avisos, Tiago. Quer ter morrido do quê? É isso. Eu gostei do seu nome. Eu? É. Alguém ouvindo? Não, eu. Mano, eu quero ter uma morte legal mesmo, da hora, pra nós sair lá por cima. Morrer por polícia, não? Não, né? Tem que passar a calma. Não, calma. Não, polícia, não. Ixi, tem alguém me ligando. Pera aí. Mariana. Por favor. Oi. Qual a causa de morte do Alceu? Ele é pica, ele é pica. Ah, o hospital virou o SUS. Agora eles fecham a porta e tem que fazer, esperar na sala de espera. Nossa, mas você vai deixar muito lento o ritmo das coisas. Não vai funcionar. De morte. Aí já muda. Ah, legal. Show de bola. Perfeito. Show de bola. Tá bom. Tá bom. Obrigadão, Mariana. Tchau, tchau. Beijo. Quer ter morrido pra quem, mim? Mano, acho que eu quero ter morrido pilotando uma moto, não. Tentou acender um baseado na fogueira? Nossa, isso já aconteceu comigo uma vez, viu? Já, eu lembro. Lembra, Pedro? Na praia, a fogueirinha pegou no calcanhar e inflamou? Puta que palheira. Acabaço de tudo. Não conhecia porra nenhuma. Pedro Mollis. Quer fazer isso? Você acendeu um baseado na fogueira? Prendi tanta fumaça que não deu certo. Fui. Também não sei se dá pra morrer assim. Dá? E se eu desapare... Não, Pedro Mollis. Não sei qual... Não sei, Pedro Mollis. Saiu pra procurar o Bruninho. É muito clichê, né? Muito, muito, muito. O Bruninho já morreu faz tempo. Morreu tem tempo já, cara. Se não morreu, já deve estar mais velho que nós. Alô? Pô, gente, só lembrando. Não contem pra ninguém desbagudar o seu. Tava manter só entre a gente, quando o seu tá vivo. E o resto da cidade, vocês podem falar que o seu morreu mesmo. Coda! Ele morreu do quê? Tô pensando ainda. Uma opção é que ele foi tentar acender um baseado na fogueira, pegou fogo. Eles gostaram dessa, Alceu. Essa é boa, essa é boa. Ah, quer manter essa? Ah, já sabe, você não é faz. Tá. Gente, seguinte. Alceu Domingues morreu tentando acender um baseado na fogueira, pegou fogo. Aí agora você me paga os cílios na fogueira, e aí quando você voltar, você paga o seu tratamento. Tá bom, tá bom, fechou. Pegue o Tiago. Bora, bora, bora. Podcast? Podcast. Fechou. Ah, mano, olha o jeito que eu vou pro podcast, mano. Na moral mesmo, mano. Vai se fuder. Se o Domingues não tá indo pro podcast. Tiago Elias tá indo. Mano, na moral, a hora que eu cheguei no hospital, você não viu. Chegou uma viatura lacrada, lacrada, disfarçada, tá ligado? Com dois oficial, eles começaram a passar rádio bem rápido. Eu não sei se... Eita. Se era pra mim, se foi coincidência, se tá rolando alguma treta na rua. Cara, mas assim... Só tem um gás aqui, tá? Se for anunciado que o Alceu vai tá no... Ai, ai, tomou muita plaquinha, plaquinha, porra. Caralho, que hora você pôs? A hora que você tava indo pro hospital, ó. Linda, mandou bem, mandou bem. Fala aí. Quer um cinquantão pra pôr gás, não? Vó, como é que não? Fala aí, se for anunciado que o Alceu Domingues morreu... Calma, eu vou falar isso pro rapaz. Pera aí, eu vou ligar pra ele, pera aí. Nossa, mano, tadinha. Ele tá marcado pra nove horas. Fala, meu bão. Tá vendo as pernas? Fala, meu brother. Brother, tô de cadeira de roda, tô de gesso, mas tô pronto pro combate. Meu brother, eu preciso que você faça um favor pra mim. Eu preciso que você faça... Não, eu preciso que você faça um favor pra mim. O bagulho é o seguinte. Alceu Domingues não existe mais. Esse homem morreu. Fechou? Você tá falando agora com o Thiago Elias. Thiago Elias? E você tá me chamando hoje... E você tá me chamando hoje porque eu sou um jogador de tênis de Atibaia que veio pra Los Santos em busca de uma oportunidade profissional. Fechou? Muito. Não dá pra rodar. É impossível. Alceu Domingues morreu. Fechou? Brother, porque é o seguinte. Se você anunciar no jornal essas paradas do podcast, essas coisas e falar que é o seu, os caras vão brotar no jornal e vão fechar de polícia lá pra me prender. Então é nóis? Posso confiar? Beleza, beleza. Fechou, fechou. Você tá aqui perto do jornal? Já tô um minutinho... 30 segundos. Cheguei. Chegou? Cheguei. Vou te dar carona ou você tá... Não, não, não. Tô com meu irmão, tô com meu irmão. Ah, então tá. Meu irmão parceiro. Meu irmão que é parceiro meu. Não é irmão do sangue não. Hã? Se quiser estacionar na garagem aqui atrás aqui também. Na garagem por trás, Pedro Molles. Isso, isso. Tamo aqui já. Pode abrir pra nós, por favor? Opa. É nóis. Mano, se eu não tô louco, tem viatura ali na frente. Vou chamar o elevador ali. Ai, filha da puta. Calmou, calmou, Pedro Molles. Pedro Molles. Amanhã, eu vou dirigir no carro da funerária, demorou? Tá, tá, tá. Fechou, fechou. Ô, marquei pra nove horas seu enterro, tá? Fechou, fechou. Oi, vamos falar... Ai... Nada, filho, você tá maluco, cara. Tá gritando, Tiago Liss. Todo mundo tá descobrindo já. Não, 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 não. O que é? Não, relaxa. Comigo morreu, comigo morreu. Pra você ter ideia, a Ana acha que você tá morto, mim. Deixa ela achar. É. Ela é a melhor pessoa pra achar isso, na verdade. Ela vai achar, ela vai espalhar a fake news pra geral. Deixa isso, deixa isso, deixa isso. Ou, eu e o voo, a gente pode entrar assim... Tá na frente, assim, do carro funerário também. Não, não. Deixa eu. A legalizada. Cola geral amanhã. Cola geral amanhã. Tá suado. Amanhã, olha a música com homenagem ao seu, tudo mais. Aí vocês usam o argumento de que a música transcende barreiras, tá ligado? Isso, eu vou ser o mestre de honra, eu vou ser o mestre de honra. É isso. A música transcende fronteiras, se é que vocês me entendem. A gente vê a música que a gente vai cantar, então. Fechou, fechou. Gente, eu quero estar do lado de vocês quando vocês cantarem isso, pra piada ser bem feita, demorou? Não, piada não, gente. Eu tô fugindo da polícia, né? Piada não. É isso. E a fome pôcando, hein? Leva o rapaz pro hospital aí. Nós também tá. É, então. Nossa, eu vou largar. Não, mas porque o meu B.O., quando cair na cabeça, vai ser complicado, tá ligado? Não é um B.O.zinho. Você tem ideia, não? Puta, mantenho. Rouba banco. É, tentativa de homicídio. Placa adulterada, fuga, rouba banco, fuga imprudente, fuga não sei o quê. O que mais? Tô procurada de lavar, enfim. Sou coisa light. Facilitaram promover fuga também. Facilitaram promover fuga, deu o dinos. Nossa, tudo, tudo. Ô, Thiagão, você vai ficar preso aí 18 horas com uns 30 mil de multa. Então, mas eu tenho no momento, na minha conta, o problema é esse, 700 dólares. Juro por Deus. E três IPVA acumulado. O problema é esse, gente. 30 mil, eu não tô em condição, entendeu? Aguinha tem como tomar aqui, não? Tem como, lógico que tem. Vem cá. Aqui, fio. Tem as moradas de três escadas, Thiagão? Pode ser. Oi, Lino, oi, Lino. Não tem, como é que não tem, gente? Vou bem devagarinho aqui, ó. Ó, bem na moralzinha, bem na moralzinha, molecada. Na moralzinha. No toque, ó, ó. Brecou, brecou, segura, segura, calmou. O vaso aqui depois não arruma, vai tranquilo. Nah, bobagem. Ó, no meu tempo, na moralzinha, sossegado. Ô, Pedro Mólez, aí. Pedro Mólez, você enganchou eu aqui, porra. Ô, deixa eu tomar um gole de água aí, muito ruim, não? Não, como é que... Nossa, a garganta chega, tá seca. Tá, velho. Vamos lá, vamos lá, Carlos. É a cadeira no meio do caminho. Pode... É... Tchau.